Mano, esses caras que ligam pra oferecer plano, velho O cara não percebe que quando o cliente não atende mil ligações É porque não quer falar com eles, porra Bloquear, falou Por de armadura, porque eu vou fazer Mercury esse jogo Ei, Lupe, what's up, man? Tá, bem, meu querido Flyhard, hein? Eu tava trolando agora há pouco, mas eu vou resetar um mindset já A gente vai lançar o time lá? Lógico que vai Você pretende jogar competitivo segundo o split ou não? Sim Na moral? Ah, é bem triste, velho Sabia que você acabou de fuder com o meu sonho, velho? Não, por quê? A gente ia acabar com todo mundo, velho, no League of Legends Ó, ele tá nos golems Tamo chegando, tamo chegando com o refri aí É, a movimentação de algo super aqui, né? No dale Vou jogar mais contigo mesmo, velho O Echo tá sem flash Bate, velho Ah, ele flashou pra longe Flash e Echo O Echo tava sem flash? O Silas tava sem flash Ah, é o Echo O Echo tá sem flash Tem double golem dele, up Acho que é ovo Vou pegar o Arong e vou malhar, velho O bot tá zerado, velho Eles estão com muito medo de tu aqui Eu vou dar uma malhada já já Eu tô brotando aí Não esquece que o Echo tá bot site com o corpo dele, up O time da galinha dele é... Eu fiz 4,50? É, 7,50 É que eles estão preparando pra um gank Você quer vir pro counter? Ó, tá aqui já Eu quero terminar... Ó, ele não tem flash, esse cara Você vem cá? Tô aqui Dá pra ir pra vir? Já gastou tudo, já gastou tudo Oh, o Red Edge está de 1 em 3 Pintei a torre pra pegar energia Tomek Ó, o Jungle Mid deles estão numa sinergia boa, mano Eles estão alternando aqui em vida Uma vez é outra, uma vez é outra O Soluque tem que aprender a respeito ao Bililupe, velho Maior que hate na Soluque brasileira Que sá do mundo Pô, na moral Vou fazer uma viagem internacional pra Coreia Eu e Tutu e eu A gente ruxa PDL lá É, mano Aí você joga o próximo split, pô Amorão Os coreanos iam ficar vendo nossa live E não iam entender nada, velho Como é que os caras vão dar ghost em nós? Verdade Tem como dar ghost Nós ia poder xingar todo mundo também O Lucy ainda não tem flash 18 Vambora, então Ai, velho Meu PC deu alt-tab, caralho Quebra essa torre aí A gente tem montanha Nossa, o time dos caras 0-2, 0-1, 0-3, 0-2 Tropa de Elite Pelaram o bot GG, tô indo Caralho, é a primeira do dia É só pra brincar, né? Aquecimento, essa aqui É só pra aquecer a comunicação do Du, né? Ver se tamo trahard Manda um salve aí pro YouTube, o loop Se der Salve pro YouTube, olha lá O maior win rate da solo queue brasileira Nossa, o Biri Loop vai ficar famoso na internet Isso se já não é Ontem fui aqui no posto pegar uma coca O cara falou Caralho, é o Du... É o Du... O Biri Loop? Nem fudendo Alô Sério mesmo? Eu inventei uma assinatura nossa Eu falei tipo Biri Loop É o Biri com meio que um círculo em volta Tipo de loop É assim que começa, velho Ó, vamos quebrar o mid? Nossa, eu vou ter que flechar nesse cara mesmo? Caralho, mano Ele me deu muito dano Barricada, pegou? Boa Eu peguei, eu peguei Caralho, mas se daram bem o Kleber, hein, velho Mano, mas ele me deu um boost ali que eu não entendi nada, velho Mano, não caiu nas torres, né, velho Vai cair agora, né? A T1 e a T2 do... É, deve cair Trolei Só levar, só levar, só levar Ó, você me ajuda aqui? Ele vai dar cara, ele vai dar cara Ele tem que dar cara, ele precisa Ajuda a cara, ajuda a cara Ajuda a cara Tô bom Ele deu o E no... Caralho, por si, caralho, por si, caralho, por si Caralho, quem botou aquela ward eu não sei, velho Mas eu vou muito Nossa, ela saiu viva? Eu tô com dois carabag, mas eu posso dar over aqui Eu acho que é causa e é novo Tá almoçando também? Aham Nice Quando acabar esse prato aí, fi Aí a gente vai ficar imparável Acabei Nada, hein, fodei Agora começou o game, rapaziada Isso que vocês estavam vendo Era a gente trolando E a cafeína, já tomou um cafezinho Pós almoço, pós almoço Eita, aí tem outro buff do café, velho Tô subindo, tô subindo, tô subindo Você tem visão Agora sou eu Tô colante, tô colante, tô colante Clyde tá subindo também Caralho, tomei o pelegrino, hein Vai subindo, Clyde subindo Sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui Ah, velho, pelo amor de Deus, mata esse boneco, velho Graças, velho É, tá trolando, né Ah, o brinde, é o brinde, o brinde É brinde, é brinde, é brinde Morra o pão, respeita o Biri Lupe, caralho Diz a lenda que o Du já tá bufado Depois que o Lupe tomar o café é GG Mas quem dá um sub pro Lupe e pra mim Ainda nos dois, canal meu amigo aí Sem querer ser mercenário Boatos que tá rolando aí Quem dá sub, concorre a uma placa de vídeo Também, olha lá Qual que é o modelo? Tudo a true É, 160, GTX, RX, respeito errado Assinada, B ou não bate? Vem, sei qual que é Caralho, como que tá perdendo ele? Bate nele, velho Por que que ele não bate no cliente? Caralho, como que a gente perdeu isso, velho Foi muito feio Caralho, você tá com medo de bater, velho Aí, tô chegando com os refris, tô chegando com os refris Nice, porra Vai, é Baron pra nós, hein Dá pra ir, dá pra ir Ó o nosso Baron, ó o nosso Baron, ó o nosso Baron Vai Baron, vai Baron, vai Baron Eu dou chase, eu dou chase Essa é a hora que eles dão FF? Caralho, eu jurava que eu ia morrer, Lupe Ali foi um milagre, velho Caralho, o maluco tá 08 L Vingador, ele tinha que mudar o nick pra L Trollador, sei lá, velho Tem que ele farpar É, fazer pra ele não tá de difícil Ajuda a Kaiça? Ajuda a Kaiça Dá pra ganhar isso aqui, tá? Porque eu vou te resetado Eu pego, eu pego Puxa a mid Vou querer me matar no head dele Só que eu sou maroto e eu vou dar B Mentira, eu vou roubar o God Ladrão Boa, Lupão Vem saindo, vem saindo Eu tô safe, eu tô safe Pode se virar aí Eu vou, hein Precisa que dá um dano? Preciso de um reset, velho Trolli o que isso aí agora, hein? Puxar o barão e é isso? É, faz esse dragon aí Três montanhas Safe do safe Só vai tomar o at do club ali no mid Puxa a mid, tira a visão Puxa a mid, faz o barão Só kaitá, só kaitá A gente ganha, a gente ganha Caralho, a Kaiça não bate, velho Rapaz Ainda bem que vocês não morreram Eu fui entrar pra baitar Eu tenho que dar dano, velho Meu Deus do céu Tipo, eu tenho que bater em um cara, tá ligado? Se um cara reseta, eu acabo com a fight Kaiça tá parado, não sei fazer nada na fight Espera aí Se ele te lutar Vou farmar, mano Sai daí Quero o barão deles acabar Não briga, por favor Agora eu vou brigar Vou brigar mais safe Eu não vou ficar pulando o mid de todo mundo, não Burstar alguém que é melhor Ah, o flash Eu vou pegar Ah, o flash Ué, a gente vai precisar desse barão aí pra ganhar, velho. É possível ou não? Demorou, hein, mano? Ah, demorou pra ela bater, velho. Não, demorou pra ganhar esse game que tava ganho, velho. Ainda demos aquela emoção, fala aí pro vídeo, tipo, caralho, será que vai ganhar? Será que vai perder? Vale no pão. Um game é uma vitória. Vou até abrir o Red Bull ali, vou abrir outro aqui. O dueto vai até passar um dedzão, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Eita, my bad. É isso, família. Tamo junto. Mais 21, 878. Ganhei 4 honra. Pog. 3, 4, C. Passar um ad aí, muito obrigado a todos aí. Ganhamos aí, graças a Deus aí. Queria agradecer meu pai, minha mãe. Codeazz. Vamos lá. Vamos lá.